Nossa, na hora que eu ia sair, eu olhei no retrovisor e vi o restanho alucinado. Pode vir, pode vir. Vem embora, vem embora. Eu só dei a balançada e voltei. Ela deu uma mortal pra trás daqui. Não, vai pra lá, vai. Eu tô na esquerda, restanho, se alguém... Pode ir, não, pode ir, pode ir, pode vir, pode vir que tá livre. Só tinha um... Agora tá vindo um. Tá vindo um Renault aí. Passou um Renault, velho. Não vi ele ainda. Quer ver que eu vou frear, sabia? Chegou bem na curvinha, ele apontou. Tá vindo mais um carrinho vermelho aqui. Não, vou conseguir passar o último aqui, ó. Depois do carrinho vermelho, tem um ônibus branco. Ó, aqui tá meio apavorado aqui, ó. Acho que ele tá achando que eu tô meio mal. Acho que ele tá meio doido, né? Tá, agora eu já fui pra esquerda. Tem um tio no meio da rua ali, ó. Aí tá, acidente aí, ó. Ó, agora tá vindo... Mais cânia vermelho. Velocidade cês tão andando, seus loucos. Eu tô a 125. Nossa, por isso que eu não alcanço vocês. Eu tô a 139. Não, eu tô a 139, desculpa. Eu dei KM no velocílio. Vai pra lá, gato. Vindo de jantar. Ai, cacete, cacete. Ferrou, ferrou. Tomou, tombou, tombou. O minério vai voltar pra terra. Essa ponte aí é do mal. Só eu vim pro pó, voltarei. Tomou? Cara, eu tava 140, mano. Parar dentro da balsa, direto. Não, olha aí onde é que eu tô. Caraca. Por que você fez isso aí, bicho? Cara, eu ia ser 150 na curva, bicho. Não, mas você notou que você tá na contramão? Você só ouviu as que não tem inclinação. Caramba. Ó, eu vou ficar até o Filipe chegar aqui pra ele ver. Se fosse na Europa, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Cara, como é que você tá virado de frente pra cá? Não, essa é a pergunta. Meu Deus, cara. Tem umas coisas que a gente passa e olha, assim, tipo, é. Baixa contínua, nós ultrapassa. Ixi, Maria. Virado num batadeiro. 15km aqui. 15? Eu tô 105. Nossa, assim. 10, 9, 8, 7, 6. Pensei um Volvo agora. Como é que você sabe que é um Volvo? Porque tá escrito Volvo na carroceria dele. Ih, cara, pegar o chinesinho pra andar. Próxima entrega. Decidão aqui, foi que foi. 92 litros no tanque, apenas. Que beleza, hein? Média de 1,7. Rapaz, eu tenho que completar pra saber qual que foi a média. Qual é a média? Quando você entregar a carga, você consegue fazer o calmo. Sim. Ó, o meu tá dando 1,9. Ah, mas o meu tá na média geral, eu não zerei. O meu ainda tá com aquele problema, velho. De não aparecer o... De não aparecer o quê, Luiz? O local do... De onde é pra fazer a entrega? Esse é algum mod que você tá usando, cara. Certeza. Cara, mas não tem nenhum mod instalado, restante. Configuração do console. É, ou você esconder os ícones naquele comando do console lá. Qual que é o comando? Nossa, tem umas árvores voando aqui na entrada da cidade, à direita. Então, restante, dá uma olhada nisso depois. É, eu não vou olhar porra nenhuma. Não, é só pra olhar, não é pra arrumar. Ah tá, beleza. Eu vou aproveitar e abastecer aqui, que a situação tá feia aqui, tá? Eu esqueci o comando. Aproveita e descobre o comando aí do... É, alguma coisa... G Icons, alguma coisa. Assim, mas também... Mano, não tem... Não tem tanque de combustível esse caminhão. 400 litros. Vixe. Nossa, tem um subidão ali, hein. O Luiz veio de eixo levantado, é isso mesmo? Vai impressar a mim. Então, pra mim... É porque é 3x2, cara. Pra mim, apareceu também. O caminhão só tá empinado, na verdade. Ah, velho, vou cancelar a porra da internet. E o Luiz? Hã? Por quê? Ah, porque não aparece a porra do ícone. Você não tá na empresa errada que nem aquele dia, não? Não, não tá, não. Tô na certinha. Tô na certinha. Tô na certinha, não descarreguei. Nem eu apertar o Enter aí. Não, eu não consigo saber o ícone, ele não aparece. Tá, mas ele não aparece pro Enter pra descarregar? Aham. Não vai cancelar. Por quê? Ah, que a minha apareceu aqui à esquerda ainda, onde está. Nossa, tem um rodotrem aqui pra carregar. Quer dizer, pra carregar. Ah, se eu pegar um rodotrem com esse tanque de 400 litros aqui, eu faço 100 km e acabou o combustível. Pior que eu tô olhando o chassi do meu caminhão, ele tem um tanque só mesmo. A única coisa é que é um tanque quadrado, ele deveria ser um pouco mais, ó. A capacidade dele. Depois eu vou mudar esse death de chassi aqui pra 600 litros. Eu e o dog, camisa do EA, que louco. Ah, agora eu tô a 14 km de distância. Você tá quanto, Juliano? Estou a 109. Chegando. Tá chegando. Pegando a carga lá, eu não vou. Ah, gente, espera. Esquerda que eu não sei. Não é que ele tá com o dog mesmo? Fui ver a live dele. É mesmo, tem umas árvores. Falei. Se eu te falar que eu já corrigi isso daí, essa daí em umas 10 cidades diferentes, porque o Fabiano usou a cidade como modelo, daí acontece nesses casos? Daí, por algum problema, ele, a hora que copiou, ela alterou a altura e depois quando ele usou ela de novo como modelo, foi replicando, né? Entendi. Vai ficar dando essas... Pugueiras aí. Essas... Pugueiras. Prepare-se para virar a equipe. Pestã enxergando. É nóis, hein? Acabamos. Quem que tá de Brasília aí que buzinou igual a Brasília? Tem duas buzinas esse caminhão. A buzina normal e a ar. Parece uma Brasília, mano. É Volkswagen, não é? Nossa, gastei 325 litros. Ulela. Opa, o Juju, cadê o Juju? Subi para o nível 142. 58 quilômetros para chegar. Chegando. Vamos ver que carga que nós vamos pegar aqui. Ah, engraçado bem o que você falou, né? O mercado de fretes só tem os repóxios originais, né? Não, deve ter os... Os do... Os do... Os do... Ah, aquele também. Tá aparecendo, não. Quer que eu pegue a carga? Porque pra mim aparece. Pra ver o que acontece. Não, eu posso avançar o tempo aqui. Deixa eu ver. Eu só vou ver uma carga legal aqui, né? Deixa eu ver onde é que tá. Nossa, mano. Tem uma carga pra Istambul. Meu Deus. 6.000 KMs. Nossa, tem uma pra Brasov na Romênia. Deixa eu ver eu pra onde é que eu tenho carga aqui. Que daí conforme qualquer coisa eu pego a carga. Pode ser também. Cargo de frete. Deixa eu ver aqui. Ó, a carga mais legal aqui é pra Belo Horizonte. 2.700 KM. Olha lá. Qual a cidade que a gente tá mesmo? Ariquemes. Ariquemes. Eu tenho pra Natal. Tenho rodotrem pra Natal de 4.400 KM. Nossa, vamos nesse. Vamos nesse. Uhul. Graças a Deus. Não, vamos nesse. Vamos nesse daí. A gente vai fazendo... Daqui 8 anos a gente termina. Eu acho que era sério. Parece que eu fui. Então, vamos pegar esse pra Apuí. Pode ser. Ou pode ser outro também. Mais longe, se vocês quiserem. Porque daí a gente não precisa terminar hoje, né? É, não. Eu nem acho. Depois desse tem um de 1.200 KM. Que é pra Pacaraima. Pacaraima, só que daí é balsa, né? É, tem que pegar balsa. É. Aí depois disso, só aquele de Natal que eu falei. Que é lá no fim do mundo. Daí de rodotrem. Ah, pega ele. A gente vai fazendo picado. Não? Aí, esse de Apuí aqui. Apuí, Apuí, sei lá como é que fala. É 677. De... Ah, tem uma balsa aqui, segundo ele, de 1km. Eu acho que sim mesmo. É? Uhul. Querem pegar esse? Que é mais curto? É, pode ser. Pode ser. É, tranquilo. É, tem os outros mais curtos ainda. Que dá 300 km. Só que dá 1.200 de balsa. Ah, é que é tudo por balsa daí, né? É. Aham. Esse aqui é o que menos tem balsa. Podem pegar balsa também, né? Que não tem problema, não. Ó, então aí o que eu tenho? Eu tenho Pananideua. Que dá 200 km de rodagem. Presidente Figueiredo, 300 km de rodagem, de terra. E Belém. Belém dá 193 de terra daí. E 2.500 de balsa. Meu Deus do céu. Deixa eu alinhar meu Iveco aqui. O que é isso? Alguém achou essa porra desse negócio do ícone, velho? Ui, rapaz. Eu vou de 6x2 no bitrem. Olha o do... Olha o do restante aí, tá certo. Olha o meu, tanto que é bonitinho. Nossa senhora. Olha o meu também é esse daí. Olha o meu? O do restante aí. Ah, o do E.A. Eu ia pegar o do E.A. também. Olha o caminhão do Luiz aqui. Depois vocês veem na minha live o que aconteceu. Sei lá, tá tudo zoado a pintura. É, o meu... Pra mim aqui tá certinho. Sei lá, que bugueira que é. Olha, pessoal. Eu vou indo na frente porque vocês vão me alcançar fácil. Porque eu vou estar abastecendo. Bota uma mangueira pra dentro do tanque aí, já vai se auto-abastecendo. Se auto-abastecendo, né? Qual o peso disso daí? Deixa eu ver, tá com 48. Quer trocar de caminhão? Troca, Juliano. É, eu acho que é bom. Troca aí, troca aí. Tira esse 63, pau velho. Não, o mundo é do 143, só. Ai, ai, ai. Nossa, 2400... Nossa, agora que eu vi 2450. Caí. Não, não, não. É, 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 é... É bausão. É bausão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto